No livro de Jó, no capítulo 8, lá no versículo 7, a palavra de Deus fala o seguinte O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira Então prepare o teu coração, porque o primeiro estado pode ter sido pequeno, doloroso Nada comparado com o que Deus vai te entregar agora no segundo estado, porque vai crescer sobremaneira Algo que você nunca imaginou que você ia viver Então esquece o seu primeiro estado, foi um estado de derrota, um estado de sofrimento, um estado de estagnação Um estado de perdas, um estado de dor, mas Deus manda dizer para você Você não tem noção de como que você vai crescer agora no último estado O que Deus vai fazer uma vez que você vai estar debaixo das bênçãos dele Você vai crescer de uma forma sobrenatural E você vai tomar posse dessa palavra Então pegue esse versículo, guarda dentro do teu coração Ou escreve num pedacinho de papel, ou coloca dentro da tua carteira Porque é o que vai acontecer por esses dias Crescerá sobremaneira o seu segundo estado Se o processo inicial foi pequeno Ou o que passou foi pequeno Não se compara com o que está por vir Agora Deus manda dizer para você Eu não vou deixar o demônio se ir andar no seu cenário mais Não haverá perdas como houve anteriormente Não haverá dores Não haverá manipulações Não haverá nada que tire você da minha presença Nada que atrapalhe Você nunca mais viverá o que você viveu no seu pequeno estado Porque agora Deus vai fazer crescer sobremaneira E você vai entrar em uma situação totalmente oposta do que você viveu lá atrás Você nunca mais vai viver uma situação como você viveu lá atrás Nunca mais você viverá aquilo Agora é uma vida nova daqui para frente E crescerá sobremaneira Então toma posse desse crescimento Toma posse dessa vitória que está chegando E do que Deus vai fazer na sua história Porque é algo grandioso E ele manda dizer para você O meu nome será glorificado Sobremaneira também Dentro do seu cenário Que Deus te abençoe no nome de Jesus